Mexe na bola o time do Bragantino, começando pra você ligado no Paulistão 2010, Corinthians e Bragantino, segunda rodada do Campeonato Estadual. Chicão, zagueiro do Corinthians com a bola por dentro, Jardim Henrique, o lançamento é ótimo, pro Yardem pra sair o gol do Corinthians, topou a parte do zagueiro. Gol do Corinthians! Elias, número 8, no primeiro minuto de bola rolando, um ótimo passe do Yardem, ia pintar o gol do Corinthians, você vê de novo o lance, Jorge Henrique e Yardem, por todos os ângulos pra você, tirou do Gilvan, não afastou o zagueiro, Elias, por todos os ângulos, um minuto desse primeiro tempo, o Corinthians faz o primeiro gol da temporada, oficial do Pacaembu, um Corinthians, Elias, zero, Bragantino. Elias, esse é Jorge Henrique, vai bater pro gol, preferiu tocar no Yardem, faz a ficha com o pé direito, arriscou pro gol, bola pra fora, não teve desvio, PFC, 100% futebol. Capitão do Corinthians tem a posse de bola, sai curtinho com Elias, Jorge Henrique, faz o cruzamento, vem bola pra área, furou, um gol, ele toca de cabeça, bola vai pra fora, faz o Ronaldo, faz o primeiro dos 30 prometidos, se vê de novo, o início da jogada, o lançamento do Jardem Henrique, vai poder jogar um pouco melhor. Bragantino, ano passado, terminou na décima posição do Campeonato Paulista, aí Roberto Carlos, com o pé esquerdo, vem bola pra gol, vem bola direta pra defesa, E ainda sobre essa questão da briga, ainda tem o Juscelino no meio-campo, brigando por uma posição. Lembrado. Rodriguinho, toca a bola por dentro, o lançamento pro Paulinho! Gol! Gol do Bracantino! Paulinho, número 8! Aos 33 minutos desse primeiro tempo, uma trama legal do ataque do Bracantino, recebeu no meio de dois zagueiros, o Paulinho, amorteceu no peito, deixou a bola cair de pé direito, tirou qualquer chão de defesa na diagonal do Bordeiro Felipe. Paulinho, de pé direito, por todos os ângulos, recebe o cumprimento do Diego Macedo, se ajoelha, agradece aos céus, o Bragantino empata o jogo. Concentração do Roberto Carlos, a arbitragem autoriza. Passou da bola o Chicão, é o Roberto com o pé esquerdo, uma punta pro Gilbano, centro do gol, fazer a defesa, e não dá o rebote. É o cartão de visita do Roberto Carlos, você vê de novo. A bola veio quicando, mas o Gilbano não soltou por todos os ângulos, esse ângulo também é legal. Aí o Ronaldo, vai tentar a individual, tabelinha com o Checo, botou pro Ronaldo, tá na área, com o pé direito, o frijamento vem pra centro. A bola vai pra fora. O Jorge Henrique perde o escandeio. O assistente tá apontando ali o quarto de círculo. Vamos ver de novo. Ronaldo. Tabelinha. O cruzamento. E o último toque do zagueiro, quem chegou foi o Marcelo Rodrigo. O departamento médico do Bragantino, entrou no gramado, você vê de novo ali o lance, o corte do Marcelo Rodrigo por todos os ângulos. Tabelinha, Ronaldo, Checo, Checo, Ronaldo. E o Ronaldo não é faminha, jogou a bola pra área. Teve reclamação dos jogadores do Bragantino, Odinei, em relação à disputa de bola com o goleiro Gilvan, né, que agora até está sendo atendido. Agora levanta, estava caído o goleiro. E Arley, mexe na bola, o time do Corinthians. Começando o segundo tempo, o Paulistão 2010. Conversando com a barreira ali, o Kramer, o Wellington Abad, ele traz a turista. Pelo jeito é Roberto Carlos, com o pé esquerdo, uma bomba, explodiu em cima da barreira. Joga com o Lúcio. Vai se aproximando da área, o Lúcio, número 10, do Bragantino, arriscou pro gol, pra defesa do ex-goleiro do Bragantino. Dentinho, com suas chuteiras amarelas. Alf, vem cruzamento, vem bola pra área, pro Ronaldo. Cortou o Godri, Checo, Checo do Jorge Henrique, pé direito. O gol do Corinthians! Jorge Henrique, número 11, pra dançar com o Roberto Carlos, pra fazer o torcedor do Corinthians, Vidalgo Pacaembu, o bolão do Alfibraia. A bola viajou, o corte do Marcelo Godri, o toque do Checo, e a categoria do Jorge Henrique, tocou de lado, atirando o joguinho, por todos os óculos pra você. A Piel canta, estremece, balanço, Pacaembu. O Jorge Henrique, meio pra cana, ofereceu o gol, feliz da vida, o Jorge Henrique. Tenta fazer a jogada em cima dele, a marcação do Roberto Carlos, Diego Macedo de pé, esquerdo pro Felipe fazer a defesa. E não deu o rebote. Rodrigo e da Silva. Esquerdinha. Esquerdinha faz lançamento, falha o Lozaga, quem domina o Frontini, gira o gol. Frontini, tocar-se pra trás. Vem bola pro Júcio e vem cortar. Olha a jogada bonita, chegou no Danilo Bueno, entrou na área, olha o rebote, chega bem! E pra cortar o zagueiro, Jorge Henrique, salva o Corinthians e toma o gol no finalzinho. E a pica, Kleber Wellington Amar, e o final do jogo, Corinthians 2 pra cana.